é só rapaziada mais um vídeo no canal mais um vídeo para nós se você não é inscrito já se inscreve no canal deixa o like fortalecer mano tamo junto olha que nós recebeu aqui mandando a piscina pedinagem linha tnt de são paulo no contato dela vai estar bem aqui ou aqui vai tá por aí vai tá no caixa que tá bem aqui em cima aqui rapaziada mano vou fazer um vídeo abrindo ela aí né mano é uma linha pra caramba fi é uma linha aí de 12.000 ou de 3.000 entendeu vai pra mim como é isso aqui moço você rasga essa porra alegria é tanto ver a linha que sai rasgando é tudo de qualquer jeito de qualquer forma ó e é isso aí já abriu já xiii maria a de 3.000 é de 3.000 ó essa aqui que eu vou soltear no canal três mil jadas de E essa aqui é de 12 mil, se não me engano. Linha pra burro, maluco. Especial ouro, o nome da linha, mano. Especial ouro aí, ó. Hopi. É, as que é pra mim brincar, né? As que é pra mim, os filmes dos meninos que viam, né? Os filmais, os filmais. A galera aí, ó. Isso aí é pra nós brincar, entendeu? Isso aí é pra eu, as galera brincar, os meninos brincar aí. Que vem só tá aqui em casa aqui. E essa aqui, mano. Sotear no canal aí, hein, mano? Que nós ganhou aí, ó. Pra nós sotear no canal aí. Dá pra ser pedinado. Linhas TNT, né, mano? O contato dela vai tá aí. O contato dela vai tá aqui. Bem que assim, o contato dela, mano. Já pede lá, mano. Nós vai testar essa linha aí. Daquele jeitão, né, velho? Isso aí é louco, mano. Ela é três passadas. Três passadas, mano. Ela é especial, né, mano? Ela é especial. Bicho, é um fio, fio, ó. É um fio, mano, ó. Bora ver o corte dela. Ixi, Maria! É só o poder, hein, fio. Ó. Ó esse aqui. Ó. Isso aí é louco, mano. É só... Olha isso aí. Só bateu e já era, fio, ó. Ó. Bateu e já era, mano. É linha de paburro, fio, ó. Bateu e cortou, ó. É isso aí, rapaziada. Quem quiser adquirir essa linha, mano, ó. O número da Priscila Pedinat vai tá aqui. Linhas TNT. Top, top, mano, ó. Muito top. Gostei pra caralho. Essa aqui é de três mil. É... Que nós ganhou ainda. Vai se hostear no canal. Daquele jeitão. Bora que bora. E é nóis. Pá, tá barulho. Que que solta é piso. E é nóis. Vamo lá Heee! Nossa Senhora! O Homecredo aí? Tá porra, fi! Você é louco, fi! É, moleque! Porta mesmo é, o cara tá só com a linha branca. É os meninos que estão saltando em vaca mais pequeno que os seis Volta a sua pipa, doido Só voltar pegando a linha dele que você corta O bicho não fez nem embarcação, mano Que pipa É só você voltar, você pega ele, bicho Que maria, raia ruim é essa, moço? Volta que você pega ele, doido Não, pode tirar uma raia dessa pra eu entregar a raia com o cabreiro, assim Volta que você pega ele, vai Pega não, o pesado aqui lá não pega nem na pala Vai quietinho Onde, netinho? Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ih, desceu, 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 desceu Só voltar, só voltar Puxa, puxa, cortei e apagou Essa, moleque, que desgraça é essa, Júlio? Ah! Carrega, ô Contou e aparou Contou e já não Que desgraça é essa, bicho? Não, vou continuar Vai, Matheus, desce, Matheus, desce Desce, Matheus Não, Matheus, não vai, não vai Cortei, cortei, cortei Cortei, cortei Cortei, cortei, cortei Cortei, cortou o caramba Contou não, mãe Vai, Matheus, vai, Matheus Agora foi ele 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 Que porra é essa, doido? Que caramba Olha, se contou é bom pela linha Só pode, fi Olha, se contou é bom pela linha, tio Olha, a pipa do cara Cortou a pipa Olha, o cara Contou e parou A pipa pela linha, fi Vai, a pipa dele vai cair agora Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Agora vai cair, ó, bestão, ó Ih, não, já era, hein, fi Dá um chastão aí, mano Se você já era, fi Ih, vai descer a sua, otário Que deixa eu participar Nossa Volta sua pipa Descarrega e volta, bicho Meu pai do céu Olha lá, tem gente lá Ih, já rachou, já é Nossa, o cara que eu tenho Parou Olha lá O cara que eu tenho Parou, jerecão Olha lá, quilombra Um jereco Cortando outro jereco Olha lá Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, cara de felicidade, menino Ah, mas quem contou Foi aqui, ali, não foi? Ele cortou minha raviola Eu trouxe foi a raia dele, não É Tamanho desmavante Sinteiado, olha A gente tá fazendo Olha lá Olha lá Encontrei a parola Eita lasqueira Pipa feia Encontrei a parola Outra pipa feia Uma pipa feia Encontrei a parola Outra pipa feia Olha lá, olha lá Olha lá, quilombra Olha lá, pra você ver Olha lá Ele cortou minha raviola Olha lá Olha lá Olha a pipa dele, velho Ah, olha lá Tá felizão que contou Uma pipa Olha lá a cara do indivíduo Feliz que contou Minha pipa na vida Olha lá, um terecão ali Olha o terecão lá embaixo Um trem feio Da desgrama Olha lá É aqui, ali, ó Bola minha raia Mano, tem nem rabiola a mais, mano Tem nem rabiola a mais Vai lá Obrigado É nóis, pti Falou, mani Falou Tá chuviscando mesmo, doido Tá, olha Por isso que eu não descarreguei Tá pegando a pipa e a mão Zé Ruelo Ó, ó, ó É aqui, hein Que a gala bateu, ó É, viu Tem, garoto, ó Ó, ó Uhul É aqui, é aqui Ó, ó, tá um pingão, pingão Tá um pingão na minha cabeça Puxa aí, menininho Puxa aí, menininho Puxa, você é doido Puxa, você é doido Tá louco, mano Bota, eu sou Cara, a mão tá congelando, meu leado Ih, vai descer Mete em lima, você vai e rebenta Se eu tivesse dentro de casa Acho que rapaz Rapaz, se eu deu a pipa e choveu Eu rebento Eu não enrolo, não Vou enrolar ali, molhado Filma a rabiola Onde a rabiola tá Não, a rabiola tá imensa No chegado Ó lá, no fio Descendo pra rua Ó, vindo, 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 vindo Vindo, vindo Ó a pipa E o X-Cruz Da hora, hein, rapaziada Bonézinho aí, ó Ah, vai ficar sem rabiola, doido Garranchando o fio Garranchando o caralho Garranchando de novo Aí, diabo Mais uma vez, mais uma vez Pelo menos um chicote pra ficar aí E aí, aí Sua tá, bimbena, sua tá, bimbena Tá, boa já Se tu aber, dropa e